Música Olá, um ótimo dia pra você que acompanha as nossas previsões. Já em Clima Natalino, preparamos uma previsão especial com informações de como fica o tempo neste sábado em algumas cidades do país. A chuvarada não dá trégua e tem previsão de temporais no Espírito Santo, Bahia, Piauí, Tocantins, Amazonas e Pará. Há ainda grandes condições para alagamentos, inundações e deslizamentos. Isso devido a forte precipitação em áreas já fragilizadas pelos temporais anteriores. No sul, o tempo volta a ficar instável e com possibilidade de pancadas de chuva na Campanha Gaúcha e fronteira oeste. Chuva também no norte paranaense e no leste entre o Paraná e Santa Catarina. E olha só como fica a véspera de Natal por lá. Curitiba, 3 milímetros, Itajaí e Florianópolis, 2 milímetros, Uruguaiana tem ali 8 milímetros de chuva. No sudeste, precipitação forte sobre o norte, leste e região central de Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo também tem chuva, mas de maneira mais isolada. E olha só a previsão para algumas cidades. Linhares, 36 milímetros, bastante chuva. Sabará e Ribeirão Preto, 8 milímetros. Campos do Goiatacazes, 6 milímetros de chuva. No centro-oeste, o tempo firme perde força e predomina apenas no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Nos demais estados, chuva forte e volumosa, com destaque para Mato Grosso e Goiás. Os municípios afetados devem ficar em atenção. Agora vamos ver como fica o tempo nas capitais da região. Cuiabá tem 4 milímetros, máxima 35, então vai fazer calor por lá bastante. Campo Grande e Mato Grosso do Sul, 6 milímetros. Goiânia, 12. Brasília também, viu? 12 milímetros de chuva. Na região nordestina, o sábado é marcado por muita chuva e temporais de forte intensidade. A precipitação gera elevados acumulados, principalmente para quem mora na Bahia, Piauí, Maranhão e Ceará. Nas demais localidades, pancadas mais isoladas e céu nublado. Vamos dar uma olhada então na previsão das cidades por lá. Salvador, 24 milímetros. Teresina, 20 milímetros. Balsas, 19 milímetros. E Aracaju, mais fraquinho, ali com 2 milímetros. Já em áreas nortistas, tempo firme no norte do Amazonas e em Roraima. Nos demais estados, pancadas de chuva pontualmente fortes e com condições para trovoadas e temporais. Os maiores acumulados são previstos para Tocantins e no norte do Pará. Vamos ver então a previsão das capitais por lá. Palmas, 16 milímetros. Boa Vista, não tem nada de chuva. Sol entre nuvens. Agora Manaus, 6 milímetros. E Belém, Pará, 10 milímetros. O Agroclima fica por aqui. Até mais! Tocantins. Tocantins. Tocantins.